Fala aí galera do canal do Personal Maurício e começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou falar a respeito da pasta de amendoim da Growth. Será que ela é tão boa como diz na propaganda? Como utilizar? Pra que que serve? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Galera, dá uma olhada na descrição, tem muita coisa bacana. Tem cupom de desconto, tem minha consultoria. Se você quiser ter treinamento, dieta, suplementação específica pra você. Tem muita coisa bacana aí. Então dá uma conferida antes de sair do vídeo. E me sigam no Instagram, Personal Maurício Moraes. Tem conteúdo exclusivo. Respondo muitas perguntas que vocês deixam aqui no YouTube e lá no Instagram. Tem lives exclusivas, tem os horários das lives aqui no YouTube. Então me sigam lá pra não perder nada. Antes de começar aqui a analisar a pasta de amendoim da Growth, um dado muito interessante, galera, é que o Brasil é o segundo colocado na América aqui do Sul em produção de amendoim. Então é interessante saber isso, porque na hora de você comprar um produto não só uma pasta de amendoim, mas qualquer produto relacionado a amendoim, você tá ajudando aqui a produção do Brasil. Então é muito interessante, um dado bem legal. Galera, uma coisa que tem que estar bem ciente é que muitas pessoas utilizam a pasta de amendoim o dia todo, porque, ah, ela não engorda, ela é muito boa, é um carboidrato muito bom, é isso, é aquilo. Galera, não é exatamente assim. É um produto que se você utilizar muito durante o dia, vai acabar te engordando. E uma coisa interessante pra você saber como que é dividida a pasta de amendoim é o seguinte, ela é composta de 26% de proteína, 46% de óleos e o resto são minerais, vitaminas e antioxidantes, tá? Então é isso que você tem que ficar bem claro. E, galera, além dos benefícios da pasta de amendoim aí, pra te ajudar, te dar mais energia, é um ótimo pré-treino, ele também previne doenças crônicas degenerativas, isso provado cientificamente. Então, galera, como eu falei aqui no começo do vídeo, você deve utilizar a pasta de amendoim o dia todo pensando que não vai te engordar. Então eu vou trocar um doce, alguma coisa, pela pasta de amendoim. Tudo que é excesso vira gordura, beleza? Então, um dos melhores horários pra você utilizar a pasta de amendoim é antes do treino, é um ótimo pré-treino. E uma coisa interessante é que ela tem absorção lenta, ou seja, ela não vai durar só naquele momento que você tá utilizando. Um ótimo pré-treino é a banana, por exemplo. Mas a banana, ela é muito rápida de ser absorvida, por isso que você tem aquela sensação de você comer um cacho de banana e parece que não mata a sua fome. Por isso, porque dura ali 15, 20 minutinhos e ela já era, já foi embora, já foi absorvida. A pasta de amendoim demora um pouquinho mais, isso ajuda na sua saciedade, você demora um pouco pra ter fome de novo. Isso é muito legal. E, por exemplo, no pré-treino que você vai utilizar, vai durar o treino inteiro. Então é muito legal. Você pode utilizar ali ela pura mesmo. Tem gente que coloca junto com o suplemento, que fica muito bom, que vai ter um pouquinho de outros nutrientes ali e vai te ajudar a ter energia. Bem legal também pra utilizar. Você pode utilizar em pão integral também, várias outras coisas durante a manhã e durante o dia aí pra bater a quantidade de nutrientes. Mas eu recomendo você utilizar principalmente antes do treino. É um ótimo pré-treino, vai te dar energia e não vai ter aquele monte de calorias que outras coisas teriam. Como no caso mesmo da banana. É um ótimo pré-treino, mas tem muita caloria, somente uma banana. Pra você ter uma noção, falando exatamente da pasta de amendoim da Growth, que tem outras marcas também, e isso pode mudar. Mas vamos analisar a da Growth, que é o tema aqui. Se você utilizar 15 gramas, que dá mais ou menos uma colher de sopa, tem 3 gramas de carboidrato, 4,1 gramas de proteínas e tem 7 gramas de gorduras totais. E 1,3 dessas gorduras totais são de gorduras saturadas. Não tem gordura trans, que é a pior gordura possível aí. Não tem sódio, não tem açúcar e é completamente sem lactose. Então você que tem algum problema com lactose, pode utilizar essa pasta de amendoim da Growth sem problema. O recomendável, galera, é você utilizar até 30 gramas de pasta de amendoim no dia, tá? Mas isso vai muito de cada pessoa, do seu objetivo. Se você quer emagrecer, se você quer ganhar massa muscular, tá? Mas essas 30 gramas é o que tá querendo dizer. Você utilizar no máximo até essa quantidade pra não acabar virando gordura. mas cada um tem um metabolismo, cada um tem uma genética e cada um tem o seu metabolismo basal. Então você perde mais gordura do que o outro, você ganha mais do que o outro. Então você tem que analisar tudo isso também antes de utilizar grandes quantidades aí durante o dia. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários se você tá utilizando, se você tá gostando. Deixe as suas perguntas, suas dúvidas. Se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, compartilha com seus amigos, deixa o like que é muito importante. Beleza, galera? Então é isso aí. Valeu, até a próxima. Fui!